O Fó de Autores é uma programação feita com curadoria de Pedro Sousa e minha, Ana Sousa Dias. O que nós tentamos é convidar escritores que venham falar sobre o tema, falar sobre o tema e falar uns com os outros. Portanto, a nossa escolha tem que ver com a obra deles, com a ligação que eles têm ao tema, aos vários temas que suscita e temos sempre um moderador que é um jornalista que se preparou devidamente porque foi convidado com antecedência, foram-lhe dados os livros. Portanto, é uma conversa que nós queremos que seja o mais frutífera possível, tanto sobre literatura como sobre política, sociedade. Legenda por Sônia Ruberti